Olá a todos vocês, bom gente, você quer saber o que aconteceu ontem na palestra? Bom, vou deixar alguns momentinhos para vocês assistirem agora, tá certo? E caso você tenha interesse, basta entrar no meu site e adquirir essa palestra lá no botão palestra, tá bom? Então fica com os melhores momentos do que foi ontem, melhores não, alguns momentos do que foi a palestra de ontem. Não se esqueça, entra no meu site, valor promocional de muitos produtos, Black Friday e promoções de final de ano. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. O evangélico tem que aguentar tudo e divorciar somente por adultério? Esse é o maior problema que existe no seio evangélico hoje. É o camarada que não aguenta mais, é a mulher que não aguenta mais, aí conheceu a menininha, ou a mulher conheceu o garoto e aquela coisa toda que o senhor sabe muito bem de toda a história. Bom, diante do exposto, antes de eu entrar nos textos de Mateus e de Marcos, eu vou entrar num fundo histórico, chamai e rileu. Ao tentarem Jesus, os fariseus queriam saber qual era a posição de Jesus. Eles vão falar sobre o divórcio. Beleza. Divórcio e divórcio. As duas escolas eu vou lidar com o divórcio. Quando os fariseus vão indagar Jesus, a mente deles. Vamos ver qual escola é o pensamento desse Jesus. Então nós temos outra classificação aqui, gente. Tudo com distorce, isso aqui não dá para explicar nada. Nós temos rabinos e nós temos essênios. O que que acontece? Os rabinos liberavam os essênios? Não. Não. Outro probleminha que existia na época de Jesus. Aqui. João 13, 13 diz assim, ó. Vós me chamais mestre e senhores dizeis. Bem, porque eu sou. Então, João 13, 13, Jesus afirma ser mestre. Até em Corili, Ravi, que seria rabi, rabi, mestre, né? Isso o aramaico vai trazer essa expressão, Ravi. O grego vai trazer didáscalos, didascalias, que é mestre. Então, João 13, 13 e 13, versículo 13, versículo 14 diz isso. Beleza. Vamos continuar o raciocínio. Então, Jesus alegou ser um mestre. E eles propuseram colocá-lo em um teste, propondo-lhe um dos seus enigmas. A lei do divórcio, vamos falar a lei, lei. Se ele é um rabino, então ele tem que conhecer de lei. Se vai falar de lei, gente, quando se fala de lei, nós vamos falar do quê? Agora, vamos analisar o que é essa questão indecoroso. O que é indecoroso? O texto hebraico, eu até suavizei a expressão, porque o texto vai dizer algo estranho. Por encontrar algo nela estranho. Vou ler o texto para vocês entenderem. Bom, a escola de Chamai, acho que eu não lembro se Chamai eu coloquei aqui. Não, Chamai eu tinha colocado aqui. Ele é o que foi. A escola de Chamai, que era, em geral, a escola mais rigorosa. Então, a escola, vamos colocar aqui novamente, Chamai. Preste bem atenção. Em Marcos, nós temos, versículo 2, dizendo assim. E aproximando-se dele, os fariseus, perguntaram-lhe tentando. É lista o homem repudiar a sua mulher? Sua mulher? Marcos disse apenas isso. Repudiar a mulher. Mateus acrescenta, por qualquer motivo, está entendendo a diferença agora? Por isso que eu falei, a diferença que existe de um evangelista com outro evangelista. E a pergunta aqui, Marcos, é uma pergunta fechada, curta. O homem pode, é lista o homem repudiar sua mulher? E para por aí. Ele falou, não falou qual motivo, não. Falou, você é lista o homem repudiar sua mulher? Aí, Mateus, é lista o homem repudiar sua mulher? Por qualquer motivo, muda a visão. Aí, Marcos vem assim, Jesus respondendo. No texto de Marcos, lá. A expressão grega, Que vos mandou Moisés. Para o povo judeu, pelo menos para aqueles que eram observadores da Torá, Apelar para os mandamentos de Moisés, era um apelo à autoridade suprema sobre qualquer questão. Como opelar para a visão. Agora, vamos lá. Obrigado.